Olha que legal, gente, aqueles pequenininhos e aí até eles ficarem grandões. Olha aqui, ó, os ovos. Que bonitinho! Hoje amanheceu o Garuanda. Amanheceu nada, né, porque agora já deve ser quase uma hora da tarde, mais ou menos, porque a gente acordou tarde e a gente vai procurar um lugar agora pra tomar café. Comer um brunch americano com panquecas. E a gente tava pensando em ir no Central Park hoje, mas com esse tempinho, não sei se vai rolar. A gente acabou de chegar aqui num café chamado Manchester, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Esse café fica do lado do hotel, hoje veio pela internet e a gente pediu panqueca com banana e panqueca salgada com ovo e bacon. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui eles servem água de graça. Antes de você fazer o pedido, eles já trazem água pra você. Eu pedi um suco de laranja, que eu amo. E o Ed pediu um café. É bom esse café aí? Não. Não? Muito bom. Maravilhoso. Os deuses. Poderia comer todo dia. Olha só esses pradinhos que bonitinhos. Tem uns que tem escada de emergência pra fora. Tipo, igual nos filmes. Achei muito lindinho. A gente tá indo pro Museu de História Natural agora. E a gente desceu numa estação de metrô. E aí a gente tá indo a pé. É o museu. O museu fechou 5 horas. Agora são umas 3h30 mais ou menos. Vamos ver se vai dar pra conhecer todo o museu em 1h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Morrendo de calor, abri essa camisa aqui, tirei um casaco que está guardado aqui, quer dizer, está aqui embaixo E prendi o cabelo, o Wade está com o meu chapéu Porque, gente, aqui é muito quente, dentro dos lugares é quente e lá fora faz muito frio E eu ainda estava morrendo de frio com as uvas que eu estava E aqui tem que ficar tirando, ainda bem que existe efeito cebola, né? Olha os filhotinhos Ai, que bonitinho Olha o irmãozinho dele Olha o que legal, gente, eles pequenininhos e aí até eles ficarem grandões Olha aqui, ó, os ovos Que bonitinho Vai aumentando o tamanho Ai, é grandão Aqui você consegue olhar bem de partinho Muito legal Olha o tamanho desse urussauro Enorme Eu acho que não vai dar para ver direito porque está muito escuro Uau Olhem esse tiramossauro Enorme Toque inofensivo Olhem aí O que dá uma mistura de crocodilo com dinossauro Agora a gente está na parte de animais africanos Olha a gente está na parte de animais africanos Olha o Lion, gente Que lindo E aí eu fiquei pensando Cadê o Timão e o Pumba? Eu não sei se essa é a entrada principal Mas nós entramos por essa entrada aqui Nós entramos por aqui Só que eu acho que essa não é a entrada principal O Luigi está falando aqui O Luigi está falando aqui que a entrada principal é do outro lado E a gente entrou tranquilamente por aqui Estou vendo o esquilinho ali Mas eu acho que ele vai fugir quando eu chegar perto dele Ai, que lindinho Oi Olha que fofinho, gente Tem vários por aqui Olha lá, foi embora A gente saiu do museu agora A gente entrou por outra entrada Como eu mostrei para vocês Tem uma entrada principal Eles sugerem você pagar 22 dólares por pessoa adulto Só que quando a gente estava na fila para comprar o ingresso A gente ganhou dois ingressos de uma senhora Então a gente não pagou Só que eles também não pediram para ver o ingresso Não decorreram no museu Tinha algumas salas que você precisava mostrar o ingresso para entrar Mas a gente não quis entrar nessas salas A gente ficou só pelo museu mesmo Então a gente não teve o que pagar A gente teve sorte porque a gente ganhou esses ingressos Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Que ele vai acabar aqui E até os próximos vlogs Beijo, tchau Isso aqui tem cheiro de chiclete Cheiro de... é, ó, de chiclete Nossa, que legal Vamos ver quanto tá